Assim que ele chegou no Atlético e ele disse, ei, vou ganhar, viu? Vou ser campeão, viu? Olha, fica triste não, né? É disso. Vou meter a pé no Flamengo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Vou comemorar, né? Não é que esse caba ganhou, né? Daqui a pouco tem mais. Faz o que, rapaz. Show de bola.